Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Como de costume, todas as quinta-feiras nós temos vídeos de make aqui, de tutorial, e hoje eu trouxe essa proposta aqui, que a gente vai utilizar apenas uma sombra no olho. Então, se você quer aprender esse desafio, esse passo a passo, vem comigo! E se você tá chegando aqui pela primeira vez, não esqueçam de se inscrever aqui, ativa teu sininho das notificações e deixa um comentário. Isso vai me ajudar e com certeza não custa nada pra você. Então, vem comigo e vem aprender o passo a passo dessa linda maquiagem. Então, vamos começar essa maquiagem. Eu vou começar falando assim, não muito alto, porque já tá bem tarde. Eu tô gravando esse vídeo 3 horas da manhã. Gente, o único horário que eu soubeu pra mim gravar. Eu tinha que esperar minha filha dormir, meu esposo dormir. Eu tô de pijama e botei uma blusa preta por cima, não deu muito certo, mas enfim. Essa maquiagem é muito fácil, com uma cor só de sombra, como vocês viram na introdução e no título do vídeo. Então, vai ser muito, muito simples. Eu acho que esse vídeo merece muito like, porque eu tô fazendo um baita esforço pra gravar pra vocês essa hora da madrugada, com risco de acordar os meus vizinhos. Mas, vai dar tudo certo. Eu não ia nem gravar hoje, porque eu ia deixar pra fazer o vídeo do dia do Se Arrume Comigo, que vai ser domingo, que é o meu dia do lixo. Porém, gente, meus vídeos de maquiagem, eu tô trazendo numa qualidade melhor, como vocês podem reparar, né? Então, a edição demora um pouco mais, demora um pouco mais pra rendenizar, pra passar pro YouTube. Então, eu achei injusto com vocês trazer um vídeo com uma qualidade inferior do Arrume-se Comigo, que não mostra o passo a passo da make. Bom, hoje eu vou fazer alguns cortes no vídeo de alguns processos que vocês já conhecem, que eu sempre faço igual. Então, eu tô sem corrigir a sobrancelha, minha sobrancelha atualmente tá assim, essa coisa linda. E se eu olhar aqui pra frente, é porque o meu espelho tá aqui, tá bom? E eu vou preencher a sobrancelha, contornar com o corretivo e já vem pra gente continuar, tá certo? E o meu esmalte é o da Risqué, pura luxúria. Então, vamos lá corrigir essa sobrancelha. Voltei aqui, já com a sobrancelha corrigida. Gente, eu vou falar baixinho, porque minha filha tá querendo acordar. E a sombra que eu escolhi pra fazer esse olho, é essa aqui, ó. Eu não posso virar muito, porque ela tá descolando. Tá descolando daqui, ó, gente. Tá? Ela é da Tractas, só que eu não sei o nome dela, porque apagou aqui atrás, tá? Ela é um verde, aí vocês conseguem ver que ela tem uns reflexos dourados. Então, a gente vai usar só ela. E, além de a gente usar uma única sombra, a gente vai usar poucos pincéis também. Então, pra quem tá começando, é uma excelente ideia. Então, eu vou pegar aqui com o meu pincel de esfumar. Eu vou mandar o lugar do meu foco aqui, gente. Peraí. E agora eu vou esfumar o meu côncavo com essa sombra. Tem que ir devagarinho, tá, gente? A gente faz isso aqui que eu acabei de fazer. Tá com um monte de sombra. Ó, vou tentar pegar mais embaixo aqui no pincel. Pra vocês enxergarem melhor o que eu estou fazendo. Ali deu uma manchadinha, porque eu peguei muita sombra e fui com senda de cabeça. Tem vídeo aí no canal de como eu preencho a minha sobrancelha, tá? Então, por isso que eu não preenchi junto com vocês. E aí a gente vai esfumar bem esfumadinho. Essas sombras aqui, unitárias, da Tracta, elas são bem pigmentadas. Então, aqui eu tô dando mais, mais escurecida no meu côncavo. E vamos esfumar bem esfumadinho. Eu tô aplicando direto no côncavo. E aí a gente sobe com a sujeirinha pra cima. Porque se a gente aplicar direto mais acima, vai ficar muito escuro. E aqui eu tô subindo aos poucos, ó. Tu vai botando aos pouquinhos. E aí vai subindo aos pouquinhos. Eu tô fazendo esse olho também um pouco mais arredondado, tá? É um verde escuro. Quase um verde militar, né? Pra vocês pode ser que esteja aparecendo um pouquinho mais... Como posso explicar pra vocês? Um pouco mais claro por conta da iluminação. Ok? Bem desse jeito aqui mesmo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo nesse olho e já volto. Pronto! Fiz no mesmo olho. No outro olho a mesma coisa. Agora a gente vem com o corretivo. E a gente vai fazer um pequeno recorte. Então eu vou vir com o corretivo. Eu vou usar o pincel do próprio corretivo. Mas você pode usar um pincelzinho de sardes sintéticas. E eu vou fazer um recorte em todo o olho. Na parte do meio, na pálpebra móvel. Sem subir pro... Vou fazer bem arredondinho assim mesmo. Nessa forma aqui. Que vocês estão vendo. E aí eu vou pegar uma esponjinha e vou bater pra sentar esse corretivo aqui no olho. E fiz no outro olho a mesma coisa. E vocês vão me perguntar. Se eu fiz a proposta de usar uma sombra só, a gente vai deixar isso branco? Mais ou menos. Eu vou usar o pó que eu vou usar no meu rosto. Que é esse aqui que tá todo quebrado. Que eu quebrei no vídeo. E vou aplicar nessa partezinha branca aqui. Como vocês estão vendo que eu estou fazendo. Então vocês vão usar o pó. Que vocês vão usar no rosto. E vão aplicar nessa partezinha onde a gente fez o recorte. Com o corretivo. Poderia ter pegado um pincel melhor, né? Tem uma vassoura gigante. É mais pra selar mesmo. Não é tanto pra dar cor. Porque tu vai fazer com o corretivo até o de iluminação. Tu não vai fazer com o corretivo mais claro ou mais escuro. E a gente vai voltar com o pincelzinho. Desfumar. Vou vir com a sombra verdinha de novo. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Na diagonal. Sem muito segredo, né? Até a gente esconder a linha. Esfuma bastante. Tô aplicando e depois esfumando. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer no outro olho a mesma coisa. E vou fazer um delineado bem gatinho. E já volto pra gente continuar. Delineado pronto como vocês estão vendo. Fiz um delineado bem bicudinho no final aqui. Talvez vocês não estejam enxergando direito o esfumado. Porque ele tem uns reflexozinhos dourados por conta da sombra mesmo. Agora eu vou aplicar os cílios. Os cílios que eu vou usar vai ser esse bem grandão aqui que vocês estão vendo. Então, mara que dê tudo certo hoje. E vou pré-preparar a pele como eu sempre faço. Primer e base. E aí eu volto pra fazer o restante junto com vocês. Cílios aplicados. Quero falar pra vocês o seguinte. Esse cílio está um pouquinho errado porque é cílio reaproveitado. Eu sempre tenho um probleminha com cílios, né? Você já me conhece. Bom, vamos continuar a preparação da nossa pele. Ignorem os cílios meio parecendo um pavão, tá? Corretivo novamente. Vamos iluminar. Aqui embaixo dos olhos. Tem um cabelo aqui que não faz parte. Centrinho do nariz. Gente, hoje eu tô tudo errada, como sempre, né? Sempre me enrola em alguma coisa da maquiagem. E aí eu vou bater com a esponjinha aqui. Até se fundir tudo. Eu não sei se vocês gostam de live. Se vocês gostam de live, eu posso trazer live. Porque aí a gente vai fazendo tudo ao vivo, tudo juntinho. Tá muito errado, assim, meus cílios aqui. Mas não vamos mexer pra não piorar mais, né? Ai, gente. Isso é uma comédia, nada de fazer maquiagem. Ok. Espalhou tudo bem espalhadinho, assim, né? Vou vir com o pó. O mesmo pó que a gente usou ali na pálpebra, tá? O meu tá todo quebradinho. Mas eu quero terminar com ele antes de abrir o outro. Concentro. Nas áreas onde tem corretivo de iluminação. Se ficar em excesso, não tem problema. Depois a gente tira. Vamos ver mais partes do rosto. A gente dá batidinhas. Vamos pro contorninho. Contorno. Eu faço contorno mais quente, que eu já falei isso pra vocês, né? Que eu gosto, particularmente. Gosto de trabalhar com pincel grande também, pra fazer contorno, pra não ficar muito marcado. Um pouquinho na testa, pra devolver a sombra. Lateral do nariz. Vem com a esponjinha de novo aqui, ó. O blush que eu vou usar vai ser o pêssego. Vou pegar o pêssegozinho aqui. Blush pêssego. Mentira, que esse aqui é o místico. Vou usar o místico, gente. Deve ter um pouquinho de cintilância. Eu já usei ele num outro vídeo com vocês. Então tem que tomar um cuidadinho, pra não parecer que a gente passou bacana nos bocheches. E vou passar o lápis de olho e já volto pra gente esfumar junto. Passei o lápis e agora a gente vai esfumar com o pincelzinho menor, com a mesma sombra que a gente usou pra fazer tudo. A gente vem aqui, ó. E eu trago um pouquinho pra baixo, pra dramatizar mais esse olho ainda, tá? Esfuma. Passa um pouquinho mais com o esponjinho, só pra dar um acabamento. Pegar a máscara de cílios. 10 a 0 pra marcar. Só na parte de baixo que eu vou passar pra gente. E em cima eu só passo pra unir os cílios artificiais com os naturais. Porém, como eu vou tirar essa maquiagem, daqui a pouquinho, eu não vou nem aplicar. O iluminador. Aqui, ó, o pincelzinho. Desculpa, eu tô meio enrolado, tá, gente? Vou passar aqui no lotinho da maçã, onde dá o estourinho, que eu já falei pra vocês. Eu não gosto de muita quantidade. Olha a diferença, ó. Tá vendo? Quando eu vir aqui, fica bem mais suave, porque aqui tá sem iluminação. E é esse que a gente só tá ressaltando aonde a luz vai bater. Eu não gosto de muito por causa disso. Pra não estourar demais. Montinho do nariz. E no alto. Do nariz. Ok? Vou aplicar o batom, porque eu ainda não decidi qual vai ser. E já volto aqui pra mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Só um pouquinho. E tá pronta a maquiagem. Eu trouxe hoje um batonzão. Fazia muito tempo que eu não trazia uma proposta de batom escuro. Esse batom se chama Vinho 51. Ele é da Avenida Tracta. Ele é um batom hidratante, então ele não fica mate. E ele tem... Ele é um pouco mais escuro que vocês estão vendo aí. E ele tem uma pegada quase pro roxo, sabe? Fica muito bonito com esse tipo de maquiagem. Eu particularmente gosto muito. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar teu like e um comentário positivo pra me ajudar a continuar a levar esse conteúdo pra mais e mais pessoas. Um beijinho e até a próxima.